Bem-vindos ao Rio, a cidade maravilhosa! Soltar nossa voz, força e coragem Vamos transformar cada segundo No melhor de nós, pra todo mundo Cada sonho uma esperança Entre a dor e a alegria Sempre nova a cada dia Cada sonho tem seu preço Cada fim tem recomeço Cada um tem seu valor Vai na boa, vai que dá Vai na boa, vai que dá Vai for-se com vontade Inspirando emoções Vai na boa, vai que dá Vai na boa, vai que dá Tem o som da igualdade Em todos os corações Tintiano McBarrick gets her first gold in Rio In Rio De Jafinho In the gap Rulinho, oh, oh, what a goal What a goal by Jafinho An in off the inside of the post He could not have finished it better Let's go right now, right here Our body and soul Making history Transforming hearts in every journey Forever starts this very moment Sing out loud Don't be afraid to try Stand on, I'm proud You were born to fly Transforming hearts in every journey Forever starts this very moment Yeah Cause the hope will keep us dreaming Every dream a new beginning Another lesson of this teaching Oh There's a price for our decision There's no difference No division Just believe it Yes you can We can do it Here we go We can do it Here we go We're each other's inspiration Together rising above We can do it Here we go We can do it Here we go We're the real transformation We've got the power of love 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 Oh Oh No Yeah We're each other's inspiration Together rising above We can do it Here we go We can do it Here we go Pelo sonho da igualdade Em todos os corações I want to thank Rio de Janeiro Carioca Fantásticas You warmly embraced these games And took the athletes to your hearts Oh Yeah Oh Yeah 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 Yeah